Em evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas anunciou o lançamento do Universaliza SP. É um programa para ajudar as prefeituras a ampliar o acesso da população ao saneamento básico. David Tarso, boa noite para você. Quais são os objetivos do governo do Estado de São Paulo para esse setor? Oi Aros, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela programação. O foco do governo estadual é de que 99% dos municípios tenham um fornecimento de água adequado e 90% possam fazer a coleta e o tratamento de esgoto. Nessa primeira fase desse programa, para melhorar o saneamento básico, os prefeitos interessados vão demonstrar o interesse. Depois vai ser feito um estudo técnico para justamente avaliar quais os municípios são vizinhos. Às vezes os municípios, eles compartilham do mesmo reservatório. E por meio de parcerias público-privadas, melhorar a questão do saneamento básico nessas cidades que ainda não tem um tratamento de água adequado, até mesmo a coleta e o tratamento do esgoto. Eu perguntei ao governador Tarcísio de Freitas, já que o interesse do governo estadual é de privatizar a Sabesp, sobre se essa não seria uma maneira de valorizar a empresa para uma possível privatização, para acelerar esse processo. Ele disse que não, que o principal objetivo é realmente levar o saneamento básico a essas cidades, independente se for a Sabesp ou não, que vai atender o município por meio das parcerias público-privadas. Porque são 149 municípios que ainda no estado de São Paulo não tem uma coleta e um fornecimento adequado de água e 226 não fazem um tratamento de esgoto adequado. Então ele disse que vai caminhar em paralelo. Vamos acompanhar esse trecho então sobre essa questão da privatização da Sabesp e desse programa lançado hoje pelo governo Tarcísio de Freitas. Observe que é complementar, então esse esforço de arranjo entre os municípios, de constituição desses blocos, de estruturação de concessões, estruturação de PPPs, vai a cavaleiro do movimento de privatização e pode ser. E aí talvez seja uma interferência, mas ela é muito sensível, que a Sabesp eventualmente se interesse por um desses blocos e entre numa licitação de concessão, entre numa parceria público-privada, como aconteceu recentemente no município de Olímpia. Ou então a Olímpia fez a PPP e a Sabesp foi a vencedora.